Olá, eu sou o Arthur de Moraes, estudo na Escola S SESI Senai de São José, estou na turma 2A e vou apresentar o meu projeto autoral de app games chamado MyWayStudio. Sinceramente, eu não poderia deixar de explicar como e onde eu desenvolvi o meu aplicativo. Basicamente, a ferramenta utilizada no principal foi o Meet App Inventor 2, mas eu utilizei outras ferramentas como Canva, Sites para baixar áudios, enfim, ferramentas exteriores para fazer esses elementos e puxar para dentro do Meet App Inventor. Mas, enfim, o que é esse Meet App Inventor? Ele é uma plataforma de desenvolvimento de app games para Android, que é utilizada de forma online. Então, eu não preciso necessariamente de uma aplicação dentro do meu computador ou um celular para utilizar essa ferramenta, o que torna tudo mais simples, porém levemente limitado, que não atrapalhou tanto dentro do desenvolvimento do meu app, mas que me trouxe algumas limitações. Porém, nada demais. O App Inventor, ele permite de forma mais fácil eu desenvolvo o meu aplicativo. Então, ele me dá a programação em blocos e as ferramentas já pré-programadas. Então, eu consigo apenas colocar meus elementos, colocar aquilo dentro da tela e ir modificando, que deixa tudo bem simples e prático para o usuário movimentar. E ele tem uma ferramenta incrível, que é o emulador. Então, eu consigo utilizar e desenvolver o meu app no computador, mas eu consigo emular ele no meu celular ao mesmo tempo, para conseguir ver se o que eu estou fazendo está certo, a programação está certa, o design está bonito. Enfim, o que ajuda muito dentro da programação do próprio jogo. Bem, basicamente, o My UI Studio, como já disse o próprio nome, é um estúdio do seu jeito, ou seja, um app musical. O design em si, dele, é em preto e azul, e que também facilita bastante a interação com o usuário, pela sua simplicidade. Dentro do aplicativo, a gente encontra diversos instrumentos, seja esse que está nas minhas costas, como exemplo, a guitarra, como outros diversos, ou seja, teclado, bateria, baixo, xilofone, até triângulo, a gente encontra dele. Além disso, dentro de cada instrumento que possui variações, a gente disponibiliza elas. Como exemplo mesmo, a gente tem a guitarra, que possui ela acústica ou com drive. Então, o usuário selecionando a guitarra, ele vai ter a opção de selecionar essas duas, seja a acústica ou com drive, para ele tocar o que ele quiser. O design de simulação de cada instrumento, na verdade, é bem simples. O usuário, basicamente, é composto por botões, que são identificados por imagens ou por texto. Basicamente, esses textos ou imagens, mostram para o usuário que som vai sair, porque vai estar escrito ou a nota onde ele vai estar clicando. Por exemplo, na bateria, ou a imagem de um prato, a imagem de um bumbo, a imagem, enfim, das partes da bateria, ou de um piano, por exemplo, que vai estar escrito dó, ré, mi, faça, ou assim. Então, fica bem mais fácil para o usuário identificar e tocar dentro do próprio aplicativo. Agora, chegando na parte de programação do nosso aplicativo, na verdade, ela é bem simples, funciona a base de três coisas, que são a troca de telas, chamar o tocador, trocar a fonte do tocador e tocá-lo. Então, é basicamente isso. É uma programação bem simples, porém trabalhosa, que a gente observa aqui na primeira página apenas a troca de telas e eu coloquei uma vibraçãozinha. E aqui nas outras páginas, como a gente tem o exemplo do teclado, a gente também tem a escolha aqui, para trocar a página. Mas quando a gente chega no instrumento mesmo, a gente tem a outra programação que a gente vê aqui, que na verdade é muito grande, por isso é trabalhoso, em que eu tenho que digitar certinho o nome de cada fonte. Mas o que a gente vê aqui, é basicamente um botão, em que eu ajusto a fonte do tocador, ajusto a fonte do tocador, e depois chamo o tocador para tocar. E dentro também do instrumento tem um botão para voltar para a tela de escolha. Então, é realmente uma programação simples, porém bem grande e trabalhosa. Agora chegando a um dos quesitos mais importantes da programação do meu app, é o envolvimento da matemática. Além das partes simples e básicas, que é a própria lógica da programação, seja eu mexer em bloco, enfim, até o quesito ali de eu ter que ajustar o tocador, essa questão toda de lógica, além do design thinking, além também de eu utilizar porcentagem, medidas dos botões, ajustar largura, isso tudo foi envolvimento da matemática, porém bem simples. Então, a gente consegue observar muitos pontos da matemática inseridos dentro do aplicativo. Mas um principal que eu gostaria de destacar é a questão da matriz. Basicamente, eu utilizei ela na questão de salvamento dos meus áudios, principalmente na guitarra e no violão, para saber que casa era e que corda era, para eu não errar na hora de salvar o nome dos botões, nomear eles lá para o redirecionamento, e para não sair o som errado na hora que eu estou com a cabeça do aplicativo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho